Escuta, você conhece a banda Supercombo? Não? Eu também não Só que eles estão me pagando uma bela grana Pra eu divulgar o lançamento do clipe da música Vai Que Você Morre É, peraí É, vê se não morre, vê se não morre É isso, o clipe de Vai Que Você Morre No dia 22 de maio, às 9 da noite Somente nas melhores internets E nos melhores cinemas da região Não perca E vê se não morre Sua piranha